Isto também ouve-se mal porque tem esta tampa que é à prova d'água Mas tem uma tampa destas que tem um buraco já para permitir Não se pode arriscar ir em segunda porque senão não solte E nunca parar na aranha Não, e depois eu saí do sítio, percebeste? Vim para trás e tentei ir pelo alto O erro que tu fizeste é o que eu fiz Este engraçado, isto é o que não é mais largo Não, não troquei As outras gentes ainda estão lá Isto tem que ir acima destas três, quatro mil O cabecamento do gás aqui em cima do meu aqui é a rasga Dá-lhe agora, dá-lhe agora Boa Agora ele vai-se Ai, aqui é que está muito Isto é mesmo dos Bridgestone, os Bridgestone é que são bons Estes pneus não são muito bons para isto Estes pneus não são muito bons para isto